Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é o desafio do chocolate Esse desafio que eu amo é o desafio do chocolate 2 Se você não assistiu, um assiste aí Ó, só fala uma coisa, eu sou muito boa E hoje está comigo o Juju Vamos ganhar esse negócio aí Será? Você é boa? Ah, eu acho que eu sou Eu nem tive que comer chocolate, Juju Mas é escondido Então é o seguinte, a produção separou os chocolates ali Tem sete chocolates e aí a gente vem dada Na mesma hora, vai entregar o mesmo para as duas na mesma hora E a gente tem que descobrir qual que é Beleza Então beleza, vamos começar, já vai deixando seu like aí 100 mil likes para vários vídeos, esses desafios aí O que você quer? Que a gente experimenta o que? Violitos, balas, enfim, vocês que mandam Se inscreve no canal, estamos rumo a 9 milhões E ativa o sininho de notificação, porque temos dois vídeos por dia E se você perder algum, faça maratona, Camila Louros Já estamos vendadas, vamos começar Produção, ou vai entregar na nossa mão Ou vai colocar direto na nossa boca Caso seja algum chocolate que dê para sentir Rodada, é esse daqui, ó Aqui, ó Olha o sabor dele aqui, ó O sabor dele é esse Hum, comenta Acertou Acertou Você foi muito rápida, velho Ai, eu gosto Olha aqui o sorriso Ai, eu gosto Você tá olhando Ai, já abriu, ó Ai, meu Deus, tadinha Eu não gosto, não Não sou a brinde dela, velho Mas ia pensar que é refrescante, né A boca fica até É Contra a Juju, mas calma Tem muita rodada ainda Vamos lá Próxima rodada, tá preparada já? Ai, tá chagulhês que primeiro, calma Boa, vou beber uma água Gente, agora eu vou ser mais rápida Juju, tá sendo muito rápida, que isso? Próximo chocolate, é o sabor, o que que é? Pode falar alto O que que é? Não, é muita coisa Ferrou Eita São três sabores, só dei a dica Nossa Morango Quase Não tem gosto de morango, não Passas Passas Ai, gente Vai, chuta aí, três sabores, Camis Ah, eu vou chutar Cara, não tem nenhum que chutar Não sei, não sei, real Não tem nenhum que chutar Não sei Bastante parar Ah, não sei Vocês não sabem, gente Vocês não sentiram o gosto Nunca vi na vida Geleia de morango Baunilha E amendoim Amendoim Nunca comi Baunilha, ela acertou Vai valer ponto? Ah, mas era três, né? Eu acho que tem que valer ponto É, que tal? Ela acertou pelo menos um Ou dois pontos A gente ia ter que acertar o geleia de morango? O morro de frio Você falou morango também Então, querendo ou não Vale o ponto Vai, você acertou mais quinto Castanha do Pará Amendoim, ó É, tá vendo? Quase Próxima rodada Então, Gina Pra você ficar no vaso Mas é bom ou é ruim esse? É bom É bom Muito bom É diferente Eu nunca tinha provado Então não foi fácil Adivinha Bora Terceira rodada Pode mandar, produção Que isso? E aí? Jamantinego Que isso? Claro que não Eu sei que não é Eu não juntei Não, não É de passas Não, é branco É branco Não, não é branco não É ovo de Páscoa Ovo de Páscoa A outra Eu tirei porque Não gostei muito não Porque tem gosto de passas Chocolate com passas Páscoa ao leite Abre o olho, gente Meio amargo Nossa Meio amargo Nunca que eu ia trinhar Não faz sentido Não, não, não Não, ao leite foi pesado Ok, que eu falei Diamantinego também Que também foi pesado É, mas Diamantinego Tá mais perto Vamos pra próxima rodada Ponto pra produção Ponto pra produção Calma, calma, calma Então tá dois pra você Um pra produção Ainda temos mais uma, duas, três, quatro rodadas Ou seja, eu posso ganhar Eu posso ganhar ainda Vamos ver Eita Próximo sabor, ó, galera Não tá dando pra ver Tá dando pra ver mais ou menos Aqui, ó Mais aqui, ó Dá pra ver aqui Aqui, ó Essa Ih, quase que eu dei a dica Essa fruta Forma, essa forma Essa fruta Frutas cristalizadas Paletone Paletone O que é paletone? Chocolate de paletone O que é paletone? Laranja Acertou Acertou Não tá paletone? Tá Gente, é paletone Nu, véi Aí eu lembrei que nas frutas cristalizadas tem laranja É o que é o gosto mais forte E ponto pra mim Yeah Próxima rodada, então Tá vendo que o jogo começou a virar, né Tô no jogo, tô no jogo Vamos lá Vamos ver Próxima rodada Temos aqui um sabor diferente Eita Ih, diferente Nossa Espeito, viu esse? Eu não tô vendo os chocolates aí É Que a gente come, né Normalmente Normalmente É Ai, morra De doce de leite Não Caramelo O que que é isso? Cristalizado Quase Quase, Camila Ai, ai, já sei Cristal Ai, caramelo Quase Com, sei lá o que, de cristal e de caramelo Vou soltar pra vocês uma dica É caramelo Não, qual é isso? Ele é alguma coisa Caramelo Cristalizado Não, quase Caramelado Caramelo derretido Caramelo incrementado Sente o gosto Como é que o caramelo ele é? Doce de leite Queimado Caramelo queimado Caramelo tostado Caramelo torrado Não Caramelo tostadinho Caramelo salgado Acertou Ai, meu Deus Meu coração, gente Eu tô virando o chão Eu tô no chão Ai, meu Deus Caramelo salgado com coco Esse foi no vídeo 1 Sério? Esse tava no vídeo 1 com o Ricardo E ninguém de nós dois acertou Ai, tava aqui Mas o caramelo Ih, beleza Colocaram na sacola de novo Ou, e eu nem lembrei Eu só fui falando Caramelo, caramelo, caramelo Aí eu lembrei que caramelo salgado É um nome Beleza, pô Boa Partiu pra próxima então 2x2 A1 Sexta rodada Ó, galera Ó, o sabor tá aqui Vocês tão vendo Ó, é Café Lússas do salgado Ponto pras duas Caramba, velho Na mesma hora Então, 3x3 3x3 Agora é a última rodada Decisiva Se nós falarmos de novo, né Vai ficar empatado de novo Apesar que tem mais chocolate ali Pra desempatarmos Vai ter uma vencedora Deixa o like, gente 100 mil likes Pra mais vídeos desses de challenges Se você quiser que a gente Experimente mais chocolates Ou outras coisas Bala Sei lá Comidas Vocês que mandam aí Coloca nos comentários Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E vão pra última rodada A gente olha o sabor Qual que é E... Esse pode... Parece que é fácil Mas não é Cote branco Com castanha Não é ao leite É um pouquinho amargo Olha, Camila Tá muito analista Eu não faço nem ideia, velho Não é mais um pedaço É um pedaço aí É um pedaço de chocolate É um pedaço de chocolate Acertou É isso Sabor do brigadeiro É isso Sabor do brigadeiro É isso É isso Caramba Não, mais que ganhecedor Porque assim Eu vim na minha cabeça Do granulado E finalizou com o brigadeiro É isso Tinha que ter vindo uma pessoa aqui Pra me tirar E assim, gente Chocolate, cara É difícil Sou viciada Eu sei todos Mas esses que a produção pegou Realmente Tá de parabéns, produção Tá de parabéns, Ju Obrigada, amiga Partiu pra uma próxima competição Então vocês decidem aí Deixa muito like, se inscreve no canal Seu prêmio é todos os chocolates Principalmente de café, minha filha Boa sorte Tchau, família Até o próximo vídeo Um beijo e fui